Dia de nuvens no céu, trânsito adolando o chão Preso numa rua cheia, a concha fugindo do som Já a beira de sumir, afundo na maré que vem O motorista me sorri, I.G. Viver por as as simples, um dia pra ser feliz Tirando um tempo só pra mão, e a cansa que pede piso Movendo um fim feito branco, e as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar, se você se cobrar demais Te ensina sem enganar, que assim, que é tão Então quando hai coisa pra dar, e cedo este ver pra um triste Lembre o que lhe disse Viver por as as simples, um dia pra ser feliz Tirando um tempo só pra mão, e a cansa que pede piso Movendo um fim preto branco, e as nuvens a passar Eu não vou ser flutuar Oh 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 why Oh 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 Louise Eu vivo desses simples, um dia pra ser feliz Um dia num tempo só vou amar, eu canso ao que faremos Vem de um fim preto e branco, e as nuvens a passar O céu flutuou Eu falo, eu falo, tu não me entende Como um eco que se evapora no universo Sem retorno, tu me laisses en voo Clos e percha, dentro da vida de esta eternidade Eu pleuro, eu crio, eu boi, mas parfois Le regard vide sur les photos des belles années Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, je te glisse entre les doigts 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 Reveille-toi Como um lião em minha cage, blotinho em meus braços Enragado, pronto a devorado Em os coroios da vida, nos perços nos perços Assez-toi, on ne se reconnait pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Réveille-toi Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Réveille-toi Je te glisse entre les doigts Réveille-toi 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 E sai porque? Se respira Dove o ar está Dove o ar está Se respira Dove o ar está Dove o ar está Dove o ar está Se insinua, se respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria cieca Se insinua dentro te L'ho scoperto dove veramente L'aria comincia se sparisce la gente L'aria comincia dove il sole si arrende E col solone colora l'orizzonte Se respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Si insinua, si respira Dove l'aria c'è 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 Dove l'aria cê, dove l'aria cê, dove l'aria cieca, si insinua, si respira. Dove l'aria cê, dove l'aria cê, dove l'aria cieca, si insinua dentro de... Dove l'aria cê, dove l'aria cê, dove l'aria cê.